Bom dia, rapaziada! Como é que vocês estão? Começando mais um vídeo aí da TV Alviverde, né? Hoje cedinho aí já com vocês. Bom dia pra todo mundo. Não sei aí pra quem viu, né? Tem muita gente que não viu ainda, mas o Abel teve uma grande surpresa aí quando foi sair do CT do Palmeiras. Ele teve uma surpresa, recebeu um bolo de um ano das torcedoras do Instagram. Sep das Minas, né? Elas se juntaram ali e fizeram um bolo pra ele. Me mandaram os vídeos aqui, vou colocar pra vocês. Antes disso, só vou pedir pra todo mundo aí deixar os likes aí e ativar o sino. Quem não é inscrito, se inscrever também. Vamos botar o vídeo aqui. Foi muito legal, né? Muito legal da parte aí dos torcedores, né? Reconhecer o trabalho do Abel. Ele fez um ano de Palmeiras e ganhou esse bolo aí dos torcedores. Outro dia, os funcionários da academia fizeram uma surpresa pra ele também. Todo mundo autografou a camisa do Palmeiras. Vamos colocar o vídeo aqui pra gente ver que tá muito legal. Olha aí, muito legal, né? O bolo com ali as fotos do Abel durante o tempo que ele esteve no Palmeiras durante esse um ano, né? Tem outro vídeo aqui. Vamos ver se dá pra ver alguma coisa. Olha só as fotinhas. Olha lá, o bolo mais de perto com as fotos do Abel lá. Um ano de Palmeiras. Um ano de Abel no Palmeiras. Muito legal aí. O Instagram, Sep das Minas. Quem puder, vai lá curtir. Foi um trabalho legal das meninas aí. Tiveram todo esse trabalho de fazer o bolo e levar pra ele lá, provavelmente, ao final de algum dia de treino do Palmeiras. Beleza, rapaziada? Lembrando que hoje a gente vai tá lá no Não Importa o que Digam. Beleza? Eu, Pepe, Cauê, Donati e o Fernando vamos fazer lá no Não Importa o que Digam uma livezinha. Tranquilo? Não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sino e posso voltar a qualquer momento com mais notícias, né? Por enquanto, não tem notícia nenhuma hoje, né? Vamos ver mais tarde. Grande abraço pra todo mundo. Fui. Valeu, rapaziada. Não esquece do like, hein?